O que é isso? E não como só salada De domingo vou à igreja, sabadão vou pra balada Uso brinco, mas não brinco de boneca Tenho implante, mas no fundo sou careca Tenho filhos, mas não quero me casar Viciei em jogo online, mas paro pra namorar Só porque você me olha, não quer dizer que me vê Olhe bem, chegue mais perto, não julgue sem conhecer Tenho código de barra, mas também tenho beleza Só porque sou fabricado Eu não vim da natureza Tchau Tchau Tchau